Ministro, o que se pode falar desse momento em que o PSD ratifica o seu apoio na base do governo Dilma? Olha, foi aquilo que nós falamos desde o começo. Foi um partido que deu um apoio incondicional, sem nenhum tipo de barganha. Não se pediu nenhum retorno. Não, nós vamos apoiar, acreditamos no seu projeto. E se depois de eleito, nós estamos à disposição para ajudar a formar o governo para realizar as tarefas de mudança. Portanto, hoje foi o dia da consolidação daquilo que foi traçado lá atrás, depois de muitas pressões, muitas incompreensões, mas venceu aquele rumo que foi traçado. O senhor teve um importante papel nesse mandato da presidente, conseguindo rever a lei geral da microempresa. Qual é o próximo passo, qual a expectativa para esse novo mandato da presidente? Esse foi um trabalho de todos, trabalho a quatro mãos. Você aprovar por unanimidade no Congresso é porque criou um consenso, construiu-se um consenso. Então, nós temos que continuar construindo consenso no aperfeiçoamento da própria legislação. A própria presidenta, no seu pronunciamento, falou que o simples foi o caminho da reforma tributária. E é por aí que nós temos que agora ampliar, temos que expandir, assumir o compromisso, assumido o compromisso com o Congresso, cumprir e enviar até o fim do ano a proposta da construção, da substituição das escadas do simples por uma rampa suave de acesso para evitar a morte súbita. E vai ser possível entregar dentro do prazo que foi previsto? Sim. Já pode adiantar alguma coisa para a gente? Não, mas era aquilo mesmo que nós estávamos falando, que havia uma grande reivindicação sobre o problema do teto, da empresa ter medo de crescer. E nós temos que construir um sistema que a empresa não tenha medo de crescer. Que ela possa planejar o seu crescimento sem medo de quebrar. Então, a construção da rampa está sendo feita em torno deste princípio. Ministro, com relação à bancada eleita no Congresso, o que se esperar do trabalho por ela? O pessoal está muito consciente do seu papel, principalmente agora. E a hora que entra tem que ter muito diálogo. Eu acho que às vezes falta informação, falta um contato mais direto. Então, o partido, a informação a respeito dos fatos, daquilo que se quer. Quanto mais claro você deixar e vender a ideia, mais fácil para as bancadas seguirem. Você não pode ter dúvida, tem que ter transparência, tem que ter clareza nas propostas. Então, eu acredito muito na nossa bancada.